O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas e isso se torna uma preocupação cada vez maior sabendo que essa doença não atinge somente os adultos, mas também muitas crianças. E aqui em Três Lagoas também tem muitas pessoas que compõem o grupo dos obesos. A quantidade de pessoas obesas no Brasil cresceu de forma mais acelerada que a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Agora, o Brasil se aproxima da taxa do problema nos países ricos e, de acordo com a especialista Helena Nicolielo, a obesidade é considerada uma grave doença. A obesidade é considerada uma doença. A gente tem o CID, que é o Código Internacional de Doença da Obesidade. A gente considera obesidade os pacientes com índice de massa corpóreo maior que 30 e ela é responsável por inúmeras doenças. Ela aumenta muito o risco cardiovascular, que é a chance do paciente ter uma doença cardíaca ou um acidente vascular encefálico. Ela aumenta em muitas vezes, mais de cinco vezes, a chance do paciente desenvolver diabetes tipo 2. Além de problemas de hipertensão, o ósseo articular também está relacionada a doenças neurológicas. A gente sabe que o paciente obeso tem uma chance maior. Ele é como se estivesse com uma inflamação constante. Ele tem a chance maior de ter doenças degenerativas. Um a cada quatro brasileiros sofrem de obesidade e este problema se torna cada vez mais uma grande preocupação. Boa parte da população investe em medicamentos e procedimentos médicos que auxiliam no emagrecimento, uma dieta mais saudável ou até mesmo em academias. O processo para a perda de peso influencia não somente na autoestima, mas também na saúde. Beatriz tem 25 anos e sofreu com o peso acima da média desde criança. E isso impactava na realização de atividades da sua rotina e também na sua saúde. Antes desse processo de emagrecimento, eu era uma negação para fazer atividade física. Eu não tinha disposição. Minha saúde, antes eu tinha muita fadiga. Então, qualquer coisinha que eu fizesse, um pouco que eu caminhasse, eu já ficava muito fadigada. Minha respiração era muito ofegante. E depois que eu comecei esse processo de emagrecimento, melhorou muito. Tanto a respiração, quanto também a parte de pressão, de diabetes. Porque eu cheguei a fazer exames e o médico falou que se eu não controlasse, se eu não emagrecesse um pouco, poderia adquirir diabetes. Então, já foi uma coisa que melhorou 100% da minha saúde. Entre 2013 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade no país, mais que dobrou. O problema da obesidade afeta não somente adultos, mas também crianças. E de acordo com a especialista, isso se deve ao longo período na frente das telas e o alto consumo de alimentos industrializados. A nossa população, tanto criança quanto adolescentes, elas estão cada vez mais, a gente fala que é o aumento do tempo de telinha, né? Então, a nossa população está ficando muito, nossas crianças estão ficando muito no celular, muito na televisão. A gente teve uma diminuição muito grande das atividades fora de casa, das brincadeiras na rua, o sedentarismo e o aumento também desses ultraprocessados. Os ultraprocessados, gente, o que são? São aqueles alimentos que passam por ingesta, por um enriquecimento, né? Perdão, que passam por um enriquecimento de gordura saturada e açúcar simples e açúcar refinado. Então, essas crianças, infelizmente, tiveram um aumento nesse tipo de alimento, um aumento da ingestão desse tipo de alimento. A perda de peso ainda é uma dificuldade para algumas pessoas. Neste caso, a melhor saída é sempre procurar uma ajuda, como cita Beatriz. Quando você quer emagrecer, gente, não importa qualquer tipo de ajuda que você busque, tanto seja em medicamento, quanto ajuda profissional, não importa. Mas se você não tem condições de começar sozinha, saber que você não dá conta sozinha, busque uma ajuda no que for que faça você chegar no seu objetivo. Obrigado.